Fala pessoal, beleza? Jones aí com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mitos e realidades, né? Que algumas pessoas elas falam nas redes sociais e a gente acaba acatando alguma delas. O que você tem que entender? É igual quando você estuda, se você fica estudando vários cursos de diversos mentores, você acaba poluindo a sua mente. Aí vira aquela famosa obesidade cerebral. Então quando você absorve algum conteúdo aleatório também no YouTube, vídeos, podcasts, cada pessoa tem uma visão sobre a vida. Então o fato de eu falar algo e você se identificar, não são todas as pessoas que conseguem se identificar com aquilo que eu tô passando sobre a minha visão. O que eu falo nos meus vídeos só foram experiências que eu tive na minha vida e o que eu fiz. E aí eu dou uns toques pra quem pode estar passando pela mesma situação. Inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Só que tem pessoas que precisam da soco e ponta de faca pagar pra ver. Então gente, eu separei aqui algum conteúdo pra vocês e eu achei muito interessante, até publiquei no meu Instagram que fala assim ó. Você não precisa acordar às 5 da manhã. Você não precisa tomar banho gelado. Você não precisa cortar o cafezinho. Poucas coisas na vida você terá certeza e não se arrependerá. Essas são algumas delas. Você pode jogar videogame, ir ao cinema, assistir Netflix ou jogar futebol no final de semana. Você não precisa ser radical para conquistar os seus objetivos. Você pode fazer tudo aquilo que te faz bem. Para ter mais dinheiro você precisa de uma coisa simples. Disciplina. Disciplina para gastar menos do que você ganha. Disciplina para investir todos os meses. E disciplina para ganhar mais dinheiro. Então essas são coisas simples, pessoal. Se você praticar... Ah, simples pra você, Dionísio. Quando você começa a praticar, igual eu falei, o que você realmente quer? O que você quer agora e o que você mais quer? Então quando você realmente quer uma coisa, você vai... Ah, quero comprar tal coisa. Você vai juntar uma grana pra você comprar aquilo que você deseja. Então quando você começa a ter disciplina naquilo, é igual academia. Ah, eu vou treinar. Ah, mas tem dia que eu não tô legal. Você tá desanimado, você não tá afim, mas você tem disciplina. Você vai lá e faz o que tem que ser feito. Igual eu, ah, gosto de treinar. Eu já tive muito mais tesão por treino. Mas hoje eu vou por conta de saúde. Já tô até atrasado pra ir lá treinar. Eu pego e vou treinar, porque eu tenho que treinar, porque eu preciso fazer o que tem que ser feito. Trabalho com ar-condicionado, certo? Eu passei mais de anos, calor, sofrendo com que o ventilador vem o ar quente, porque o ventilador ele ventila o ar ambiente. Se o ambiente tá com o ar quente, ele vai ventilar esse ar quente em você. Então agora pra eu cortar os gastos, eu vou ter que... Ah, não vou usar mais o ar-condicionado. Sendo que o ar-condicionado me traz uma qualidade e me ajuda a ter um desempenho melhor no meu trabalho. Saca? Então não é você cortar aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz bem. Quando as pessoas elas falam, corte Netflix, isso, aquilo, você não tá utilizando mais, aí você tá rasgando dinheiro. Porque você não tá assistindo, você não tá utilizando aquilo. A partir do momento que você utiliza, ah, final de semana eu não curto isso aí, eu vou ficar assistindo uma série. Te faz bem? Show de bola. Final de semana te faz bem e bater um futebol com seus amigos? Cara, é sua mente. Igual eu falo, academia pra mim é uma terapia. Eu gosto de tomar um açaí, chupar um sorvete com alguns amigos no meu final de semana, algum dia na semana, te faz bem. Show! A partir do momento que essas coisas, elas não desviam você do seu foco e não estão prejudicando você de cada dia estar mais próximo de suas metas, dos seus objetivos, continua fazendo. O ruim é quando isso atrapalha o seu desempenho no seu trabalho ou naquilo que você tá fazendo. Aí você tem que começar a fazer um resumo da sua vida pra ver o que que é bom e o que que não é bom. Mas resumidamente, pessoal, não deixe de fazer o que você gosta. Ah, mas eu vou parar de comer meu lanchinho de final de semana porque eu tô gastando muito isso, aquilo. Aprenda a ganhar mais dinheiro. É essa a questão. Aprenda a investir o quanto antes com inteligência. Gastar menos do que você ganha. Tem pessoa que ganha mil que gastar quatro mil reais. Aí não funciona, não rola. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Desejo todo sucesso pra vocês aí e a gente se encontra em um próximo vídeo. Deixe seu like, não se esquece de comentar. Eu quero me comunicar com vocês. Valeu!